O que é o catamarã? Essa forma de pagamento só aceitava dinheiro aqui e nas barcas do centro de Niterói. Hoje, graças à repercussão do vídeo, vim aqui no catamarã mostrar a vocês que hoje está aceitando débito e crédito e nas barcas de Niterói também aceita débito e crédito. Vamos continuar avançando. O que é o catamarã?